Oi! Estamos aqui mais uma vez! E hoje preparamos várias atividades bem legais, onde vocês poderão estar aprendendo várias musiquinhas e trabalhando também todo o nosso corpinho, nossos braços, nossas mãos, nossos pés, não é mesmo, Tia Joyce? Sim! Nós vamos iniciar uma musiquinha que vocês vão adorar e também é uma forma das tias saberem se vocês estão felizes, porque nós estamos bem e muito felizes, não é mesmo, Tia Joyce? A musiquinha é bem legal. Como é que ela começa, Tia Joyce? Se é feliz, quero te ver batendo as mãos. Nós vamos bater as mãos. Olha o ritmo, tem que ir no ritmo da música, tá legal? Depois a gente vai acrescentando de pouquinho em pouquinho. Isso! Nós vamos colocando os pés, nós vamos colocando a nossa cabeça, nós vamos colocando o nosso corpo. E aí nós vamos interagindo nós aqui e vocês aí em casa, meus amores, tá legal? Vamos começar a musiquinha, tia Joyce? Vamos começar devagar e aí depois nós vamos fazer valendo, tá certo? Então, vamos começar lembrando, Tia Joyce, que nós vamos dar início cantando bem devagar, tá certo? Vamos lá? Se és feliz, quero te ver bater as mãos. Se és feliz, quero te ver bater as mãos. Se és feliz, para poder acreditar, se és feliz, quero te ver bater as mãos. Bater as mãos. Agora, nós vamos fazer com os nossos pés. Agora, nós vamos fazer com os nossos pés. Se és feliz, quero te ver bater os pés. Bate o pézinho no chão. Se és feliz, para poder acreditar, se és feliz, quero te ver bater as mãos. Bater as mãos. Bater os pés. E aí a gente vai acrescentar mais um. Olha, vai ser a cabeça. O movimento da cabeça, o movimento do corpo todo. Gagalhada. 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 Ah, tem o último movimento, Tia Joyce. Não pode falar, não é cedo. Só vai saber qual é o último movimento daquela criança que assistiu o vídeo inteiro das tias, não é mesmo? Isso. Então, Tia Joyce, vamos fazer valendo? Vamos. É tão legal essa dificuldade que a Tia já está ansiosa. Vamos lá? Quem é que lembra qual é o primeiro movimento? As mãos. Segundo, os pés. Terceiro, a cabeça. Quarto, o corpo. O quinto movimento. Gagalhada. E última surpresa. Surpresa. Vamos lá? Vamos. Prestem atenção. Se és feliz, quero te ver bater as mãos. Se és feliz, quero te ver bater as mãos. Se és feliz, para poder acreditar. Se és feliz, quero te ver bater as mãos. Se és feliz, quero te ver bater os pés. Bate as mãos. Se és feliz, quero te ver bater os pés. Se és feliz, para poder acreditar. Se és feliz, quero te ver bater os pés. Bater as mãos. Bater os pés. Bater os pés. Bater os pés. Bater a cabeça. Se és feliz, quero te ver mexer o corpinho. Se és feliz, quero te ver mexer o corpinho. Se és feliz, para poder acreditar. Se és feliz, quero te ver mexer o corpinho. Bater as mãos. Bater os pés. Mexer a cabeça. Mexer o corpinho. Se és feliz, quero te ver gargalhar. Ha, ha, ha. Se és feliz, quero te ver gargalhar. Ha, ha, ha. Se és feliz, para poder acreditar. Se és feliz, quero te ver gargalhar. Ha, ha, ha. Bater as mãos. Bater os pés. Mexer a cabeça. Mexer o corpinho. Bater as mãos. Ha, ha, ha. Olha a surpresa chegando. Se és feliz, quero te ver agradecer. Se és feliz, quero te ver agradecer. Se és feliz, para poder acreditar. Se és feliz, quero te ver agradecer. Bater as mãos. Bater os pés. Mexer a cabeça. Mexer o corpinho. Dá gargalhada. Ha, ha, ha. Agradecer. Agradecer ao Papai do Céu pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez com vocês, crianças. Agradecer pela nossa família. Agradecer pela nossa família. Mais um dia de vida. Mais um dia de vida. Com saúde. Certo, meus amores? Precisamos agradecer muito ao Papai do Céu. E pedir que ele nos proteja e nos ilumine a cada dia. Certo? E agora tem mais uma musiquinha. Essa é que é legal, tia Joyce. É a musiquinha do Gibi. Vocês conhecem? Ai, eu não sei. Será que eu conheço? É muito legal, tia Joyce. Ah, já sei qual é. É a busca do jipe, né? Que fura o pneu. E como é que a gente cola o pneu? Ah, muito fácil, tia Joyce. O pneu vai ser colado com cola. Cola? Cola, de chiclete. De chiclete. Nossa! Será fácil eu colar esse pneu agora? Só, tia Joyce. Que para podermos realizar essa musiquinha de forma bem divertida, nós vamos precisar aprender alguns gestos e vamos utilizar nossos braços e nossas mãos. Ah, é mesmo? É. Para cada palavrinha da música, nós vamos precisar de um gesto. Qual é o gesto do jipe? Ah, o jipe. Será, crianças, como é? Muito bem, tia Joyce. Você já começou acertando. Ah, é mesmo? Olha, o jipe. Nós vamos fazer esse movimento, crianças. Olha. E quem faz o jipe? Mas o jipe é de alguém. Quem será o dono do jipe? O padre. O padre nós vamos fazer, sabe como, tia Joyce? O padre faz. Olha, ó. Casinha de oração. Então, nós já sabemos fazer o movimento do jipe e o padre. Mas só, crianças, que o jipe do padre teve um furo. Quando faz o jipe? E para realizar o movimento do furo, tia Joyce, nós vamos estender o nosso braço e o nosso dedo. Fez um furo. Furo onde? Aonde? O jipe do padre, tia Joyce, fez um furo no pneu. O pneu, ó. Girou. Todo redondinho. É tudo redondinho. Fez um furo no pneu. Furo no pneu. Então, tia Joyce, aí é onde nós vamos precisar consertar. E nós vamos fazer o quê? E nós já descobrimos como é que cola, né? Consertamos com cola de quê? De chiclete. Colou. Olha só como foi fácil consertar o furo no pneu. Foi mesmo. Muito fácil, tia Joyce. E agora que vocês já sabem o movimento, nós vamos fazer a musiquinha. Trabalhando todos os gestos ensinados, tá legal? Só relembrando, tia Joyce. Quando começa? O jipe do padre fez um furo no pneu. Com serretão. Com cola de chipete. É muito fácil. É mesmo. Convida o papai e a mamãe para realizar esses movimentos aí. Juntos com a gente. Tá certo? Vamos lá, tia Joyce. Vamos. Vamos estar lendo com a musiquinha? Vamos sim. No prédio do chão. Vamos gastar em pedido. O jipe do padre fez um furo no pneu. O jipe do padre fez um furo no pneu. O jipe do padre fez um furo no pneu. Colamos com chiclete. Valeu. O jipe do padre fez um furo no pneu. O jipe do padre fez um furo no pneu. O jipe do padre fez um furo no pneu. Colamos com chiclete Mais uma vez Fez um furo no pneu O jim do padre fez um furo no pneu O jim do padre fez um furo no pneu Colamos com chiclete Isso, continua dançando Agora nós vamos fazer mais sem a letra da música, tá bom? Tá, não, só vamos realizar a última hora 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 Marou, três Marou, três Marou, três Vamos realizar a segunda hora Colamos com chiclete E a gente, amigos, vocês gostaram? Tia S.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.U.R. E agora a tia vai mandar beijinhos e tchau, tchau!